Ele aprendeu inglês através de assistir bonecos, como era uma criança com um problema de deficiência. Ele gostava muito de assistir bonecos e os bonecos eram em inglês mesmo. Então começou a aprender aí e vimos que ele tem capacidade de aprender mesmo, não foi à escola para aprender inglês. E tem um neto também que ele fala com ele, estão juntos sempre a praticar o inglês e falam. Agora, a parte da informática, esse meu neto também, ele mexe muito o computador. Ele mexe e ele captou tudo. Começou já também a ajudar-nos a formatizar os telefones. Mauro Titus vive com autismo. Ele conta que não foi fácil aprender inglês sozinho, mas a vontade de conhecer esta língua foi mais forte que qualquer barreira. Como eu era, como eu ainda era miúdo, então eu conseguia perceber algumas coisas. Mas, ao olhar do tempo, eu fui evoluindo. Sim. E comecei a profissar. Sim. Então, quando eu cheguei à escola, eu vi uma aula de inglês e eu estava a fazer a sexta classe. Então, o professor perguntou se eu sabia falar inglês. Eu disse sim. Depois ele disse falar comigo. Eu falei com o professor, fez algumas perguntas e eu respondi. Então, no dia do teste, saíam ali umas perguntas que o professor perguntou e eu respondi. Na parte da informática, eu aprendi com o meu sobrinho. Então, quando eu desculpei essa parte da informática, eu decidi me focar nisso. Daí, eu comecei a avançar mais com o meu sobrinho de formática. Sim. Programação de sistemas, softwares, formato de telefones. O apoio familiar foi fundamental para Mauro superar barreiras. O pai, tentamos lutar com a deficiência dele e deparamos com tantas dificuldades de facto. Porque ele, quando era bebê dele, criança dele para a escolinha, não lhe aceitavam em nenhum sítio. Porque ele não andava, tinha que lhe carregar. Mas, eu comecei a ver outras mães que também estão nas mesmas condições como as minhas. E, eu deixei as coisas assim mesmo e fui à luta. Lutei até eu conseguir, até hoje, da maneira como ele está. Quando ele nasceu, deparei com o problema dele não conseguir gesticular e fui ter com a médica no hospital. Que era para ver o que estava acontecendo com ele. Porque um bebê, quando completam os dois meses, às vezes, começa a mexer os braços e as pernas. Mas, ele não tinha isso aí. É quando a médica observou e disse que ele estava para ter um pouco de paralisia. Mas, se fizesse a coisa, a fisioterapia ia melhorar. Então, comecei a fazer a fisioterapia de acordo com uma criança normal. Fui fazendo a fisioterapia, começou a sentar, começou a gatinhar, começou a andar. Isso tudo, cumpri com todas as orientações da médica. E, chegou a fase dele entrar na escola especial. Porque, ele disse que ele seria uma criança especial. Então, fui para a escola, matruculei-o. E, ele tem deficiência mesmo de locomotora. Então, pronto. Daí, já comecei a levar ele para a escola. Ele fez o primeiro sensorial, o segundo, o terceiro, para poderem ver a capacidade que ele tem. Hoje, Mauro é estudante de informática e sonha com um mundo onde todas as pessoas tenham as mesmas possibilidades, independentemente da sua condição. É abrir um estabelecimento meu, que possa ajudar os outros, como é que podem subir na vida. Ele gosta de música também, de ter um estúdio para gravar música e tudo. São essas duas coisas que ele gosta. A música e a informática. Para reduzir a discriminação e o preconceito em relação às pessoas que vivem com autismo, a Organização Mundial das Nações Unidas estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial do Autismo. E, ele tem um estúdio para gravar música e o dia 2 de abril como o Dia Mundial do Autismo.